A Polícia Militar de Pernambuco apresenta agora os destaques do mês de outubro. Esse mês teve início com a Operação Eleição, lançando mais de 14 mil policiais militares em todos os municípios de votação em Pernambuco, tanto no primeiro quanto no segundo turno, garantindo a segurança e tranquilidade em todo o Estado. A PNPE está sempre capacitando os seus policiais e, no mês de outubro, foi a vez da formatura do 13º COP. Após seis meses, o curso de Operações Especiais formou 21 novos caveiras, sendo quatro de outras forças policiais. A solenidade aconteceu no campo do Quartel do Comando-Geral e contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e amigos dos formandos. O mês de outubro é marcado pelo Dia das Crianças e a PNPE não esqueceu delas. A Polícia Militar comemorou o Dia das Crianças em diversas unidades, destacando-se o evento realizado no Quartel do Derby, onde os policiais poderam trazer sua família para aproveitar uma tarde de diversão com a presença da cavalaria e outros serviços voltados para a criançada. O Museu da Polícia Militar também foi local de comemoração do Dia das Crianças. Uma ação social da Polícia Civil de Pernambuco trouxe 26 crianças de uma escola municipal para visitar o Museu da PNPE em comemoração ao Dia das Crianças. Conhecer a história da PNPE com brincadeiras e guloseimas promovem o conhecimento de maneira lúdica e divertida. E esses foram os destaques do mês de outubro. Polícia Militar de Pernambuco. Nossa presença, sua segurança.